Bom galera, e agora mais um vídeo rápido falando sobre o tema do vídeo de ontem, mas dessa vez com um tom mais próprio do canal, que é uma iniciativa do Enzo Braga que foi muito bacana para mostrar como trabalhar com acessibilidade e inclusão, não é uma coisa absurda que você tem que dar cambalhota e tudo, é simples, são coisas simples que a gente pode fazer facilmente e que proporcionaria mais acesso, mais inclusão. Então o que o Enzo fez? Vocês estão vendo esse documento aqui atrás? Ele fez, o Enzo, para quem não conhece o Enzo Braga, ele é um RPGista, uma pessoa lá da comunidade, que ele é deficiente visual, inclusive ele tem dado muitas dicas para mim na confecção dos meus próximos materiais, principalmente dos meus próximos audiolivros, e ele levantou o debate sobre isso, porque se a gente livra jogos que tem muita tabela como dominos, e aí ele, por iniciativa própria, ele pegou o primeiro dominos que eu fiz, que é o arquivo X, e ele fez uma diagramação que seria facilmente acessível para pessoas com deficiência visual, com pessoas que vão utilizar algum tipo de leitor. E olha só que bacana, que coisa simples, você não precisa fazer tantas mudanças na estrutura do jogo, a estrutura é a mesma, é só a forma de apresentar isso, de forma que o leitor de PDF consiga fazer uma leitura linear disso, em uma sequência bem lógica que não dificulte o trabalho. e fica muito bacana, bem simples, gostei demais, me comprometo, a partir de hoje, todos os meus jogos vão ter uma versão acessível nesses moldes aqui do Enzo, e olha só que coisa simples, quantas coisas a gente deixa de fazer, e que iria exigir muito pouco tempo nosso, e que tornaria muita coisa acessível. Então é isso gente, lutar pela acessibilidade é isso, tá? E parabéns aí para o Enzo por ter feito esse trabalho, por ter dado um norte para a gente, por ter mostrado o que a gente pode fazer aí, que está ao alcance de todo mundo, para fazer do mundo um lugar mais acessível, mais inclusivo e mais justo, né? Então é isso aí, uma excelente iniciativa, fico muito feliz que isso tenha surgido também dentro da nossa comunidade, e é isso, vamos trabalhar em cima disso.